Você pode não gostar de muita coisa, mas se você é Adventista do sétimo dia e não gosta de profecia, o que é que você está fazendo aqui? Esta é a minha pergunta. Se você é membro da Igreja Adventista, se você é um líder da Igreja Adventista e não gosta de profecia, você está na igreja errada, porque essa é uma igreja profética. Ela nasceu em uma data profética, que ano? 1844, foi a data final das duas mil e trezentas tardes e manhãs, a data final para a maior profecia da Bíblia de dois mil e trezentos anos, nasceu em uma data profética, com a mensagem profética, e tem que anunciar ao mundo, e agora você diz, não gosto de profecia? Esta é uma igreja de profecia, ela se tornou famosa e cresceu no mundo, e chamou a atenção de todo mundo pela profecia. Chegou a hora do juízo, esta é a primeira mensagem angélica, caiu, caiu o Babilônio, segunda mensagem angélica, terceira, se alguém adorar a besta, ou a imagem da besta, e receber o sinal da besta, esse beberá do vinho da ira de Deus, sem mistura. Queridos, isto é verdade presente, que Deus deu para a Igreja Adventista, para pregar, para viver, uma urgência da volta de Jesus. Então, queridos, mostremos ao povo, onde nos encontramos na história profética. A verdade presente mostra que nós vivemos na última geração. Eu posso assinar embaixo, falando que esta é a última geração. Deus estabeleceu, porém, um dia, vejam a última linha da página 11, a última linha. Deus estabeleceu um dia para o término da obra, da história deste mundo. Há pessoas que pensam que Deus não tem um dia certo para a volta de Jesus, que depende. Deus não depende de nada. Deus é soberano. Já nos dias de Jesus, Ele falou do dia e da hora? Eu não sei, os anjos não sabem? Somente meu? Pai. Ele sabe. Se Ele sabe, é porque existe. O dia e a hora. E aqui, na última linha da página 11, está dizendo, Deus estabeleceu o quê? Um dia. Para quê? Para o fim deste mundo. Ah, mas está longe. Está longe? Viva como se fosse este ano. Viva como se fosse agora. E se não for? Você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Mas se você falecer, você está pronto, pronto para encontrar Jesus quando abrir os olhos, ouvindo a voz de Deus, ressurjam, filhos de Deus do pó da terra. Mas se você não estiver com esse senso de urgência, e a mensagem for verdadeira, que Jesus vai voltar logo, então você terá muito a perder. Muito a perder. Se o povo de Deus for selado pelo selo do selo do Deus vivo, os ímpios serão selados pelo sinal da besta. O sinal da besta faz parte do sexto selo. Qual a prova? Qual a prova? Porque o selo do Deus vivo faz parte do sexto selo. E a obra do selamento é paralela. Selando o povo de Deus e selando os ímpios, é uma obra paralela, feita ao mesmo tempo. Uns, simultânea. Uns sendo selados para a vida eterna, outros sendo selados para a perdição eterna. Está dentro do contexto do sexto selo. Por isso diz Deus aqui. Vamos ler de novo esse texto que está na página 12. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo que se refere a este assunto é compreendido. E em 1900, quando escreveu, não se entendia muito desse assunto. Queridos, a lei dominical está se espalhando pela Europa e por todo lugar, irmãos? Israel, até Israel, o povo do sábado está trabalhando para uma lei dominical. Queridos, hoje nós estamos em condições de entender melhor a profecia do que 20, 30, 50 ou 100 anos atrás. Porque é luz acumulada, é luz progressiva. Por isso diz aqui. Nem tudo que se refere a este assunto é compreendido, nem o será. Até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Lembre-se que são sete selos que abrem o rolo do livro. Nós estamos nos últimos. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus mantenha você animado, meu irmão. Mantenha a sua fé viva. Mantenha os seus olhos olhando para o céu, para a volta de Jesus. E que você ao trabalhar, vender e comprar nesta terra, estudar e casar, você não perca de vista o sonho, a obsessão, que é a volta de Jesus na nossa geração. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.